A Comissão de Educação vai propor ao governador a nomeação dos animadores culturais das escolas através de cargos comissionados. Hoje, eles exercem funções gratificadas, o que não garante segurança jurídica e previdenciária. O tema foi discutido em audiência nesta quinta-feira na Alerje. Entre as principais reivindicações está o reconhecimento das atividades ao longo dos últimos 30 anos e a valorização profissional. A gente tem pessoas com buracos enormes na sua contribuição previdenciária junto ao INSS e as pessoas não conseguem tirar licença médica, não conseguem se aposentar, não conseguem deixar pensão para os filhos e familiares quando vêm a falecer. Então, a nossa principal reivindicação aqui hoje, junto à Comissão de Educação, é que faça a intervenção ao governo, que faça uma abordagem de todos os parlamentares aqui da casa junto ao governo do Estado para que venha atender essa categoria, que tem mostrado trabalho, vem mostrando trabalho ao longo desses 29 anos e infelizmente está nesse buraco aí, nesse limbo funcional com toda a nossa situação. Eles têm um vínculo que há 30 anos atrás, quando a função foi criada, é um vínculo que foi criado com um problema administrativo. Por isso, ao longo desse tempo, eles passaram alguns anos contribuindo com o INSS, mas isso não está discriminado no INSS por um erro do próprio Estado na relação com o INSS. A gente precisa resolver isso para que eles tenham essa longa trajetória de dedicação à escola pública sendo reconhecida plenamente com os seus direitos plenamente garantidos. E segundo, a gente hoje, por conta desse erro que houve lá no início da criação do cargo do animador cultural, tem uma decisão judicial que prevê que eles sejam exonerados do Estado. A gente acha que isso é uma perda para a escola pública, é muito importante que eles se mantenham, pelo menos esse quantitativo que já tem essa contribuição histórica para a rede, possa se manter até a sua aposentadoria, que já está próxima para a maioria deles. A solução apontada durante a audiência foi a contratação dos profissionais em cargos comissionados. Função gratificada, por determinação da Constituição, não é o nome adequado, não é o nome adequado, nem a figura jurídica adequada para o que eles exercem. Seria melhor, seria melhor que fosse cargo em comissão. Este erro na origem, que parece um mero erro jurídico, gera todas as perplexidades que nós enfrentamos até hoje. E é esta correção que tem que ser feita, senão nós não equacionaremos jamais o problema. Nós vamos tentar fazer, a partir da alerte, com uma indicação legislativa, provocando o governador para que ele aí sim, como manda a Constituição, envie para cá uma mensagem para regularizar essa situação. Essa foi uma audiência importante, é uma luta histórica, a Assembleia está envolvida com ela há algum tempo. Eu tenho muita expectativa que neste ano de 2022, a gente tenha uma conclusão positiva, tanto para a questão previdenciária, quanto para a questão da situação funcional de animadores e animadoras culturais no Rio de Janeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri